Meu nome é Ariane, eu tenho 23 anos, trabalho como modelo. Eu adorei a sessão, gostei muito, eu me senti muito à vontade, apesar de ser um ensaio sensual. Eu gostei, é a roupa que eu gostei. A roupa que eu usei também estava confortável, mas na vontade não precisei usar nada muito assim. E eu me senti uma adolescente também, eu me diverti muito, dei muitas risadas. O pessoal da equipe é muito legal, adorei tudo. Foi tudo muito bacana e se me chamar de novo eu vou com certeza, adorei. O pessoal da equipe é muito bacana e se me chamar de novo eu vou com certeza. O pessoal da equipe é muito bacana e se me chamar de novo eu vou com certeza. O pessoal da equipe é muito bacana e se me chamar de novo eu vou com certeza.